Meu nome é Rosi Cris Haber e eu sou guia dessa exposição maravilhosa chamada Diálogo com o Tempo. Eu tenho 78 anos, nasci no Egito e vim pra cá em 1957, gentilmente mandada embora do Egito. Vim pra essa terra maravilhosa que é o Brasil, que eu sou apaixonada pelo Brasil. O envelhecimento pra mim é como se fosse um conhecimento, a gente ganha experiência, a gente sabe lidar com a vida, a gente sabe que enfrenta um monte de desafios e que a gente pode ultrapassá-lo de uma maneira muito feliz. Eu nunca escondi minha idade e me sinto muito bem nessa idade.